Para o neurocientista Pedro Calabres, existe uma aproximação entre a filosofia e a ciência, uma vez que apresentam visões que se complementam. Isso acontece porque as duas questionam e refletem a existência, a origem e o destino do ser humano. No entanto, as perguntas que fazem são as mesmas, mas as respostas não. O professor e neurocientista Pedro Calabres é o convidado do nosso programa de hoje. Frente a Frente está começando. Participam como jornalistas convidados do Frente a Frente de hoje, Maíra Gato, da Universidade La Salle, Laura Medina, especialista em saúde e bem-estar, e também Denis Cabreira. Pedro Calabres é pesquisador filiado ao Laboratório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. É professor convidado da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. Também co-coordena e é professor convidado na pós-graduação em Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. É doutorando em Psiquiatria e Psicologia Médica pela Unifesp. Pedro, tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Frente. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Essa relação entre filosofia e ciência, né? Acho que a gente podia começar conversando um pouquinho sobre isso, explicando um pouquinho essa relação, até que ponto ela se dá, até que ponto também a filosofia também, ela própria, não entra no conceito de ciência. O grande físico Stephen Hawking, num dos seus últimos livros, disse que a filosofia está morta. As palavras dele foram essas. Porque, segundo ele, hoje a ciência ocupa o lugar daquilo que a filosofia um dia ocupou. Eu humildemente discordo e, na verdade, escrevi um livro junto com um pensador que trabalha exatamente no campo da filosofia para tentar mostrar isso às pessoas. Desde o berço da filosofia ocidental, na Grécia, você tem ciência e filosofia andando de mãos dadas. Aristóteles, por exemplo, era um cientista para a época. Ele tem livros sobre as partes dos animais que hoje você configuraria dentro da biologia. Ele tem livros sobre os corpos celestes que hoje você configuraria dentro da astronomia. E, portanto, essa ideia de separação entre ciência e filosofia, ela é muito recente. E o que eu acredito e o que eu costumo dizer é que a filosofia sem a ciência é um barco furado. Não se sustenta. Não há como fazer filosofia sem você ter conhecimento científico como base. Porque você precisa, obviamente, se espelhar a uma realidade concreta. Uma realidade que corresponda ao mais próximo do que nós chamamos de verdade. No entanto, eu acredito que se a filosofia sem a ciência é um barco furado, então a ciência sem a filosofia é um barco à deriva, sem rumo. Porque se a filosofia tem uma capacidade importantíssima, é justamente nessa integração. É justamente essa capacidade de unir o conhecimento e trazer tudo isso para a vida humana para que a gente, em última instância, viva uma vida melhor. Elas estariam no mesmo patamar, então? Não, definitivamente não. A ciência, por definição, é empírica. Ela, por definição... A ciência fala na língua da estatística. A ciência hoje publicável, a ciência dos maiores periódicos científicos do mundo, ela é uma linguagem que é na raiz matemática. A gente quer entender o mundo a partir de visões que você, por exemplo, pode replicar e obter o mesmo resultado. Essa é que é a ideia. E, nesse sentido, a filosofia não necessariamente propõe uma abordagem como essa. A filosofia é um campo, eu diria, muito mais que governa o saber, que não é ciência por definição, mas que é capaz de utilizar o conhecimento científico para propor formas de viver melhor. Essa, na verdade, é a definição de filosofia dos gregos antigos. A filosofia não é uma disciplina para os gregos antigos, não é uma disciplina escolar, não é uma matéria que você aprende na escola. A filosofia para os gregos antigos é uma maneira de viver, um jeito de viver, que nada mais é do que você viver racionalmente para viver melhor. E nós vivemos numa geração que, depois de uma reforma na educação, que se tinha filosofia, sessologia, vivemos num mundo hoje que não tem essa base muitas vezes, né? Tu sente isso hoje que tu tens uma relação ampla, onde tu leva conhecimento, és professor na universidade, e as pessoas cresceram sem essa base da filosofia? Eu acho que a escola hoje, ela forma fazedor de vestibular. É isso que a escola forma, a vasta maioria delas. E isso é muito triste, porque o papel da educação e da escola deveria ser formar seres humanos, pessoas que pensam melhor, que têm um pensamento rico, abastecido de ideias que permitam viver melhor, enquanto seres humanos, cidadãos e por aí vai. Mas não, você vai para a escola para aprender ciclo de Krebs, para responder no vestibular e entrar na faculdade. Isso é muito triste e, infelizmente, no futuro próximo, a gente não vai ver uma mudança nesse sentido. Então, estamos longe do ideal de educação que os gregos tinham. Porque, como eu disse, havia o ensino de ciência na Grécia Antiga? Claro que havia. Mas ele estava a serviço de vivermos uma vida melhor, de conduzirmos uma vida de maneira racional e melhor. Não é a felicidade a qualquer preço, isso é importante. O conhecimento filosófico não é vou ser feliz e ponto. Eu vou ser feliz com uma condição e essa condição é a verdade. E a verdade parte do uso da nossa racionalidade. É ser racional para ser feliz. Se a gente quiser um resumo bem grego do que era a filosofia, é isso. É uma maneira de viver racional para que a gente viva melhor. Falando a questão das novas gerações, enfim, se sabe que se torna uma geração muito ansiosa. Eu já sou de uma geração super ansiosa e os mais novos que eu mais ainda. Quando a gente se propõe a fazer tantos questionamentos, como é que isso não vira também uma questão de ansiedade? E essa geração tem esse timing para esperar essas respostas chegarem? Como é que você avalia isso? A gente vive um mundo muito ansioso. Eu sou pesquisador dentro do departamento de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. E a ansiedade como transtorno, estou falando da ansiedade enquanto transtorno psiquiátrico, ela é gravíssima. A gente vive uma crise de ansiedade nos dias de hoje. Pare para pensar no que é a ansiedade. A ansiedade, ela vai envolver necessariamente futuro. Tem um livro ótimo sobre a ansiedade de um neurocientista e o nome do livro é Zebras Não Tem Úlceras. Porque, de fato, nós seres humanos, por sermos capazes de prever o que vai acontecer no futuro ou minimamente de antecipar o que vai acontecer amanhã, a gente consegue fazer coisas incríveis, como construir estações espaciais e por aí vai. No entanto, claro, isso também pode trazer coisas que são muito dolorosas. E essa antecipação negativa do futuro, ela está na raiz da ansiedade. É olhar para o amanhã e você se angustiar com a possibilidade de que o amanhã seja algo diferente do que você gostaria, seja algo ruim na essência. E hoje em dia, por conta da velocidade do mundo onde a gente vive, tudo é muito, muito rápido. Tudo está mudando em uma velocidade muito grande. Por conta das exigências que nós fazemos dos jovens, absurda, completamente disparatada de você querer que um moleque de 18 anos de idade decida o que ele vai fazer para o resto da vida. Obviamente isso é ansiogênico. E eu te digo como professor, agora eu até tiro um pouco a alcunha do cientista, porque eu poderia falar sobre os dados de ansiedade em crianças, em pré-adolescentes, em adolescentes, que são alarmantes. Mas eu falo como professor que houve de alunos que chegam às vezes tristes, dizendo, professor, eu estou fazendo esse curso porque meu pai me obrigou, porque ele disse que eu tinha que fazer para arrumar um emprego. E eu estou infeliz e eu não sei o que eu faço. Isso talvez tenha sido o que eu mais ouvi como professor, justamente por ser um professor que trabalha as ciências da mente, falo de psicologia, falo de neurociências. Muitos alunos vêm com esse tipo de queixa para mim. E eu acho criminoso isso, porque, obviamente, é um jovem que vai até talvez aguentar isso, mas alguma hora vai estourar essa bomba. É uma bomba relógica, alguma hora vai estourar. E exigir de um jovem o que tem se exigido hoje em dia é exigir do cérebro dele mais do que essa máquina tem para entregar. E, obviamente, você, como toda máquina, quando estressa a máquina, a máquina uma hora pifa. Bom, agora me veio, assim, falarmos sobre a inteligência emocional, porque isso vai passar por tudo, né? Pela família, pelo profissional, por todos esses campos. E eu até gostaria que tu definisse, antes de falarmos de inteligência emocional, porque é muito importante para que os pais tenham e possam educar seus filhos também, falar um pouquinho de uma definição sobre a emoção, partindo daí para a gente falar sobre inteligência emocional. Curiosamente, emoção é o tipo de palavra que, se a gente sai pelas ruas de Porto Alegre e pergunta para as pessoas, você sabe o que é uma emoção? Simples pergunta, sim ou não? A vasta maioria das pessoas vai te responder sim. Claro que sei o que é uma emoção. E aí você pede em seguida. Então, defina. Explica. Aí as pessoas começam a ter dificuldade. É o tipo de palavra que todo mundo acha que sabe o que é, mas ninguém parou para pensar no que de fato significa. Porque você pode falar, ah, emoção é o que eu sinto. Aí eu te pergunto, você vai lá no hospital, eu pego o martelinho ortopédico, bato no teu joelho e você tem um reflexo. E aí eu te pergunto, você sentiu? Você fala, sim. Isso foi uma emoção? Aí você fala, não. Então, hoje nós temos uma definição bem precisa do que é emoção. Emoção não é algo esotérico, emoção não é algo metafísico, emoção não é algo que está fora do universo de carne e osso. Muito pelo contrário. A emoção é um programa de ação coordenado pelo cérebro em relação direta com o corpo inteiro. E o melhor jeito de entender a emoção é com um exemplo. Suponha que você vai entrar na água do mar um belo dia na praia, um dia de primavera quente, e você entra na água, a água está refrescante, você resolve até o fundo, quando chega lá no fundo boiando, você olha para o lado e a sombra de um tubarão passa do seu lado. O teu olho olha para o tubarão, o teu cérebro registra essa informação tubarão. E é muito interessante o que acontece no seu cérebro quando ele registra essa informação. Ele desencadeia programas de ação que vão recrutar seu corpo inteiro para alterações. Por exemplo, suas pupilas dilatam, sua boca seca, seu estômago para de produzir ácido, seu intestino para de peristaltar, se o intestino estiver cheio, você solta, se a bexiga estiver cheia, você solta. Hormônios, neurotransmissores são secretados de modo que você, em primeiro lugar, vai ter uma aceleração cardíaca, teu coração bate mais rápido, mais forte. Não só isso, no teu cérebro, substâncias químicas fazem com que você fique com hiperfoco, não existe déficit de atenção quando tem um tubarão na sua frente. Você fica hipervigilante, você não tem sono quando tem um tubarão na sua frente, você não boceja quando tem um tubarão na sua frente. E tudo isso, vocês observam que está te preparando para três possíveis coisas, que é ataca, foge ou fica parado, congelado no lugar. Se você entendeu tudo isso, você entendeu o que é uma emoção. A emoção é esse programa de ação coordenado pelo cérebro em relação com o corpo, que recruta teu corpo para alterações que no fim das contas estão te compelindo a agir, agir de forma vantajosa. Então a emoção é, em primeiro lugar, automática, a gente não controla a emoção. Ninguém olha para o tubarão e decide ter medo. O medo, ele é um a priori, ele acontece ponto final. Muitas vezes, aliás, quando você tem muito medo, você até perde consciência. Ocorre aquilo que a gente chama de sequestro emocional. Quando uma emoção é muito intensa, as estruturas mais, as estruturas que permitem consciência no nosso cérebro, elas inibem. E você vira literalmente bicho nessa hora. Com muita gente que é assaltada, isso acontece. A pessoa perde consciência temporária porque foi tão intensa aquela emoção e ela só vai recuperar depois. Então a emoção é isso. A emoção é esse conjunto de programas de ação que o nosso cérebro tem que vai sempre reagir a estímulos. Esses estímulos podem ser um tubarão na sua frente, mas eles podem ser estímulos internos. Uma ideia, uma memória. Só de lembrar de uma pessoa que você odeia, você já vai desencadear um processo emocional. Só de pensar em um compromisso que você tem amanhã, você já vai desencadear um processo emocional. Então isso é a emoção. E a emoção tem uma outra característica, uma última característica, que é talvez a menos conhecida das pessoas e é muito importante, que é o fato de que ela é inconsciente. A emoção não é consciente. E agora você pode ficar estranhado e falar, Pedro, mas espera aí, se tem um tubarão na minha frente, eu estou plenamente consciente de que eu estou com medo. É porque quando você toma consciência da emoção, quando você sente a emoção conscientemente, a gente está falando de outra circuitaria cerebral e, portanto, outro processo, que nós chamamos de sentimento. O sentimento, então, ele é o sentimento de uma emoção. O sentimento é a percepção consciente desses programas de ação automáticos e inconscientes que nós chamamos de emoção. E, portanto, emoção e sentimento formam aquilo que a gente chama de afeto. Os afetos, a neurociência afetiva estuda isso. Pedro, em relação a isso daí, tu fala sempre, assim, do teu trabalho de evolução no pensamento, né? Eu queria que tu explicasse um pouco melhor para nós, assim, tu acredita realmente que o pensamento humano está evoluindo? Óbvio, muito. Assim, quando tu te depara com situações, assim, tipo, um avanço da extrema direita na Europa, aqui, sabe, de ideias, assim, que pareciam sacramentadas, já pareciam definidas, assim, sabe, xenofobia, preconceito contra homossexuais, não parece que tem capítulos que demonstram o contrário, que a gente tem alguns retrocessos, assim, dá um passo para frente e dois para trás. O certo e o errado, né? Que parece aquele atalho. O contrário, eu acho que é dois para frente e um para trás, talvez, né? Não existe uma mudança que ela é plenamente linear rumo à melhora. Isso não existe. Toda mudança, ela é sobe e desce, sobe e desce. O que importa é você olhar a tendência da curva. Será que essa curva, ela está melhorando? E, sem sombra de dúvida, a curva está melhorando. Vou te dar um exemplo disso. Violência. A gente acha que o mundo hoje está violento. O grande professor da Universidade de Harvard, Steven Pinker, ele escreveu um tratado. O livro tem mil páginas. Então, é um livro e também é uma arma, né? Que se você joga na cabeça de alguém, mata. Mas o livro se chama Os Bons Anjos da Nossa Natureza. E é um tratado onde ele vai demonstrar, e ele fez desse tamanho o livro justamente para mostrar o número de dados que nós temos para corroborar a ideia de que mesmo num século passado onde a gente teve duas grandes guerras, etc., o mundo hoje é muito menos violento do que já foi. Então, em termos de violência, o que os dados nos mostram é que vem diminuindo. Além disso, o QI, as pessoas não gostam do QI, eu não sei por que o QI, o nosso quociente de inteligência, o quociente de inteligência geral, o fator G, como alguns chamam, o QI, nos últimos tempos, as pessoas têm olhado para ele achando que ele não serve para nada. É uma mentira, QI é super útil. Com QI e modelagens estatísticas, você consegue prever sucesso acadêmico, sucesso profissional. É que há outras variáveis que permitem também uma previsão melhor. Então, por exemplo, o sucesso profissional, inteligência emocional, tem alguns estudos que sugerem que ela consegue com até duas vezes mais precisão prever o sucesso profissional. Mas o QI vem aumentando progressivamente. A cada década que passa, o QI aumenta. Curiosamente, no Brasil, parece que não, parece que é estranho o número. Então, tem alguns estudos que apontam que sim, outros que não, mas no mundo, globalmente, o QI tem aumentado. Hoje em dia, você tem um acesso à informação que é fantástico. E isso não quer dizer que o conhecimento das pessoas seja fantástico, que se traduz em sabedoria. Mas, sem sombra de dúvida, hoje, é muito mais difícil, por exemplo, você ser um preconceituoso, aquele preconceituoso nojento mesmo. É muito mais difícil você ser um preconceituoso nojento hoje do que era 10, 20, 30, 40 anos atrás. Chame-me de otimista e sou. Tu anda pelas redes sociais, tu anda lendo que está na rede social. Aí eu cito o Humberto Eco, o grande Humberto Eco. As redes sociais, elas deram voz, elas não fizeram surgir algo novo. Mas é por isso que eu questiono se eles não estavam apenas escondidos, Pedro. Porque, desculpe interromper, mas lembrando, você estava falando desse avanço, a gente sabe sim, as guerras, o que era, mas, por exemplo, tivemos uma Idade Média, tivemos toda uma Grécia, tivemos toda uma, tivemos uma filosofia, todo aquele crescimento, apogeu, e depois a Idade Média. Sim. E depois o Renascimento e começa a surgir um novo mundo, parece. E agora estamos de novo com uma extrema direita no mundo, muito mais atuante, muito mais, né? E, então, assim, o que nós estamos vivendo nesse momento? Aí eu volto esse passo à frente, dois a frente, um atraso, enfim, mas nessa tua visão positiva, que eu, né, otimista, digamos assim, será que realmente, e aí falaste do acesso à informação, mas não ao conhecimento, né? Essas pessoas que me parecem, eu fico completamente assustada, eu, às vezes, vou espiar e quero sair correndo. Hoje, recentemente, a Fernanda... E são discursos que não têm espaço para questionamento, Por exemplo, a Fernanda Montenegro, agora, foi bombardeada, algo que eu nunca imaginei das pessoas, algo chocante, que tu olha na rede social, e muita gente, mais de mil, dois mil pessoas, falando coisas fortíssimas, extremamente preconceituosas. Não te parece que a intolerância de pensamentos parece estar mais evidente, maior, não sei? É? Eu diria que não, porque muito pouco tempo atrás você não podia falar, muito pouco tempo atrás você era proibido, por exemplo, de ser homossexual, muito pouco tempo atrás você era proibido, muito pouco tempo atrás a homossexualidade era considerada um transtorno psiquiátrico, como hoje. Mas voltou agora uma turma a falar que é doença? E por aí vai. Sim, existe um movimento... E político isso, que é o mais assustador? Que é político, óbvio que existe, mas eu sou cientista, eu olho para os dados e eu olho para onde as curvas apontam. E é como eu disse, nenhuma melhora vai ser linear e ponto final. Você tem, obviamente, oscilações. Talvez a gente esteja numa oscilação para baixo e daqui para frente a gente sobe, talvez, não sei. É que essa ideia de prever futuro, eu estudo suficiente a cabeça humana para dizer para vocês com muita segurança que prever o futuro ninguém consegue. E os estudos em economia comportamental, os trabalhos do grande Daniel Kahneman, psicólogo Nobel de economia, eles mostram que mesmo especialistas, mesmo cientistas políticos falando do futuro político, mesmo economistas falando do futuro econômico, eles erram muito mais do que acertam. E aí, é claro, sempre vai ter um que acertou e aí você fala que foi um gênio e por aí vai. A mente humana é muito ruim em olhar para o futuro e antecipar aquilo que vai acontecer. E ela adora encontrar culpados, demônios e por aí vai. E aí o culpado é, ah, o culpado é o conservadorismo, o culpado é a esquerda, o culpado é isso e aquilo. Enfim, eu não gosto dessa ideia de colocar o chapéu de culpado aqui ou ali. Eu prefiro ser racional e discutir ideia por ideia. Então, não vamos nomear, ah, não, porque aquele grupo, não, vamos discutir cada ideia e vamos enxergar o que essa ideia tem de problema e por aí vai. Você tem retrocessos acontecendo, mas eu vejo mais progressos acontecendo. A gente vive mais, a gente vive mais felizes, a gente tem mais saúde. É que, obviamente, a gente está vendo muito mais coisa. Essa é que é a grande questão. E é uma questão de disponibilidade. Você tem muito mais acesso a coisas. Você está vendo hoje coisas, mas essas pessoas que se manifestam hoje, e existe intolerância, existe agressividade, sem sombra de dúvida, dentro das redes sociais e por aí vai, mas essas pessoas, não é que elas surgiram agora, elas são pessoas que sempre existiram e que agora tem um canal onde elas têm voz e podem, atrás do anonimato, que sempre agrava isso, e a gente sabe, os estudos sobre o mal. Tem um livro fantástico sobre isso que se chama O Efeito Lúcifer, que é do grande Philip Zimbardo, um dos maiores psicólogos ainda vivos nos dias de hoje, onde ele vai falar sobre o que leva as pessoas a cometer grandes crueldades e sem sombra de dúvida o anonimato é um problema seríssimo, e aí eu concordo com vocês, o anonimato nas redes sociais, ele de fato potencializa a crueldade. Ninguém que comenta nas redes sociais com esse ódio às vezes que a gente vê ou faria olhando nos olhos da pessoa. Jamais o faria porque você, atrás de um celular, você ganha uma certa coragem que no fim das contas é uma covardia. mas acho que do ponto de vista geral do planeta eu repito e eu não estou falando isso por carinho ou porque eu não tenho apego a ideias. Pelo contrário, se você me desprovar eu vou imediatamente estudar e adotar uma postura nova. Mas o que os dados mostram é que nosso mundo ele está melhorando e pelo menos nos aspectos críticos para mim, porque a gente tem que pensar que até pouco tempo atrás as pessoas morriam de doenças que hoje não estão morrendo mais. A gente erradicou varíola, a gente vai erradicar pólio daqui a pouco, a gente está quase lá. Isso é fantástico. A gente tem cada vez mais pessoas com acesso a saneamento básico que ainda infelizmente em alguns lugares do Brasil e do mundo não existe, mas cada vez mais a gente tem isso. Quando a pessoa tem acesso a saneamento básico ela vai ter um cérebro que se desenvolve melhor com menos infecções e portanto ela vai ser mais inteligente ter mais capacidade de conhecer e de aprender. A gente está atendendo o básico de uma maneira que hoje a gente consegue pegar, sentar e discutir aqui filosofia, natureza humana e por aí vai. E aí eu cito aqui o grande André Comte-Sponville, o filósofo francês, quando ele diz que a filosofia ela é para quem já tem o básico atendido. A filosofia não é para o país da África onde as pessoas não têm condições mínimas de subsistência e sobrevivência. A filosofia ela está sendo discutida aqui porque o mundo está melhor, é isso que eu queria dizer. Então é óbvio que isso é um reflexo de um mundo melhor. se a gente tivesse 30, 40 anos atrás, guerra pairando, uma série de problemas no mundo amedrontando as pessoas e hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui falando sobre a natureza humana, mente, cérebro, comportamento. Eu tenho a oportunidade de escrever um livro sobre isso e ter receptividade fantástica das pessoas. o que acontece é talvez que a gente subestima muito o brasileiro e eu venho falando isso bastante. O brasileiro é um povo que quer sim conhecimento, busca sim aprender, tem sede por isso. No entanto, é claro, quando você dá um cardápio que só tem porcaria, o consumo vai ser de porcaria. Isso é evidente. Mas eu percebo, por exemplo, no canal do YouTube que eu criei, todo mundo me disse que eu era louco, que não ia dar certo, que vídeo de ciência no YouTube não dá certo, ainda mais longo, porque o YouTube tem que ser curto e divertido e a gente está aí com pouco mais de um ano de existência e mais de 120 mil inscritos. Eu recebo mensagens do país inteiro e de outros países do mundo, às vezes de jovens, às vezes de idosos que falam sou aposentado e você está me dando tesão para eu estudar de novo, o desejo de eu estudar de novo. Então assim, eu prefiro ser otimista porque eu acho que ser pessimista é muito cômodo. Ficar criticando as coisas e apontando os defeitos sem propor uma solução e um modelo de solução para aquilo que nós criticamos é a posição mais cômoda que existe. Você desconstruir tudo sem propor o que vai ser construído no lugar é muito fácil. Então eu prefiro olhar as coisas de positivo que nós temos, criticar, obviamente, aquilo que merece ser criticado, mas sempre propondo o que a gente pode fazer para tornar o mundo melhor. Falando nessa questão do otimismo que você traz no seu discurso de forma muito forte, qual é o papel do otimismo no nosso cérebro, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos? Pode mesmo mudar alguma coisa, mudar a sua forma de tratar com o mundo também? Depende muito do que a gente chama de otimismo. Tem aquele otimismo que eu chamaria de babaca que é a pessoa ficar tentando pensar pensamentos positivos o tempo inteiro. E tem uma regra muito interessante, tem uma teoria psicológica que chama teoria do processo irônico e o nome diz perfeitamente o que ela é. Se você tentar parar de pensar em alguma coisa, você nunca vai conseguir, pelo contrário, essa coisa vai tomar cada vez mais tamanho na sua cabeça. Os caras de Harvard estudavam isso, eles tinham um laboratório em Harvard, ainda existe aliás, o laboratório se chamava Laboratório de Controle da Mente, parece que é uma coisa do arquivo X, mas nesse laboratório eles estudaram isso e esse é um problema muito grande. se você ficar agora tentando pensar coisa positiva e ficar dizendo para si mesmo pensa em coisa positiva, pensa em coisa positiva, você não vai conseguir. E se você fizer o contrário é pior ainda, para de pensar no negativo, para de pensar no negativo. Ué, não pense agora em um urso polar e vocês todos pensaram. E quanto mais você tentar negar o urso polar, mais ele vai ficar maior, mais forte e com as garras em cima de você. Então, o que eu chamo de pensamento positivo babaca é essa ideia de você ficar repetindo coisas positivas ou tentando negar as coisas negativas porque isso não funciona. Agora, isso é diferente de uma disposição positiva em relação à vida. De você ser uma pessoa que sorri mais do que tem raiva. De você ser uma pessoa que prefere quando vê uma coisa enxergar aquilo naquela coisa que é positivo, que quando tem uma tragédia você até dá risada e tenta enxergar o que naquilo você pode tirar como lição. Essa disposição positiva perante o mundo, ela é bastante eu diria importante para uma saúde mental. A gente sabe que pessoas que têm essa disposição mais positiva elas têm uma saúde mental melhor. Não é fácil ser assim? Óbvio que não. A gente liga a TV e a desgraça no momento que a gente está no nosso país que é um momento triste, muito triste do país sem sombra de dúvida você tende a ficar triste e carregar essa tristeza para todas as suas relações. Mas eu lembro aqui de uma frase do Bernanos e ele diz o seguinte se o otimista é um imbecil feliz então o pessimista nada mais é do que um imbecil infeliz e entre os dois acho que eu fico com o primeiro. Pedro, eu vou pedir licença a gente retorna no próximo bloco Frente a Frente faz um breve intervalo já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente que hoje conversa com o neurocientista e professor Pedro Calabres sobre a aproximação da filosofia com a ciência. Também participam do programa os jornalistas convidados Maíra Gato Laura Medina e Denis Cabreira. Pedro, voltando um pouquinho só ao tema do final do primeiro bloco essa questão do pensamento otimista ou pessimista enfim o que a neurociência ela explica a respeito pelo que tu conversou tu comentou no primeiro bloco o condicionamento do pensamento é uma coisa que vai contra os teus princípios e não é possível não é possível condicionar pensamento para pensamentos positivos ou pensamentos negativos? não é questão nem de princípios meus é o que os dados nos mostram a ideia é muito simples você não consegue se forçar a deixar de pensar em algo porque o processo de tentar deixar de pensar em algo torna esse algo cada vez mais presente dentro da tua cabeça é esse o processo irônico que os caras de Harvard estudaram e ainda vem estudando então é possível mudar a sua forma de pensar? claro que é só não é possível você ficar se esforçando para tentar calar um pensamento que está agora em você do ponto de vista da neurociência qual é o caminho qual é o que tem que se percorrer para conseguir mudar um padrão como tu disseste a pessoa ela pode ter uma visão positiva otimista em relação a vida ou pode ser crítica mas tu precisa de um mecanismo lá dentro talvez um mecanismo de que o teu o teu cérebro participe de isso e até ser possível fazer um treinamento é possível treinar o cérebro para ser uma pessoa mais otimista dentro do possível eu não gosto dessa ideia de reprogramação etc e por aí vai o cérebro ele está mudando o tempo inteiro ele vai mudar do começo até o final desse programa muito todos os nossos cérebros irão mudar o que leva a mudança dentro do cérebro é muita coisa é um assunto super complexo vai depender muito do tema específico então você quer mudar o que? você quer mudar hábito alimentar? é uma coisa você quer mudar visão a respeito de questões políticas? aí vai ser outra coisa completamente diferente então o pensamento não é uma coisa só o cérebro ele não está produzindo uma realidade só é um monte de coisa complexa que está acontecendo em paralelo dentro de nós existe sim a possibilidade da gente melhorar o nosso pensamento e no fim das contas melhorar o pensamento vai ter muito a ver com o que você alimenta o teu pensamento isso é super importante e eu estou falando aqui em todos os sentidos então por exemplo um ótimo jeito de você ser uma pessoa mais otimista é você praticar atividade física regular eu nunca esqueço quando uma aluna minha chegou para mim no final de uma aula e falou professor eu não quero mais homem que malha o corpo eu quero homem que malha o cérebro virou questão de prova aponte o erro na frase da aluna é óbvio que eu sei que ela é uma figura de linguagem eu sei o que ela quis dizer mas nessa frase tem um erro crítico de quem estuda a mente cérebro e comportamento que é a ideia de que o cérebro é separado do corpo e o cérebro é tão parte do corpo quanto o bíceps o fígado o dedão a língua e portanto se você quer um cérebro saudável você tem que ter um corpo saudável muito simples e essa é uma outra aproximação que a gente pode fazer com a filosofia Platão por exemplo numa época onde não havia papel higiênico antibiótico nada disso ele viveu 80 anos e Platão era um atleta Platão não é o nome dele o nome dele acredita-se que era Aristocles Platão é um apelido que significa o amplo porque ele tinha os ombros muito largos e ele praticava uma luta que é muito próxima ao que a gente tem nas Olimpíadas hoje como a luta greco-romana então manter o teu corpo saudável faz com que teu corpo ele esteja melhor e isso melhora teu humor sem sombra de dúvida outra coisa é a alimentação saudável o corpo é uma máquina o que você coloca dentro dessa máquina vai no fim das contas ter consequências diretas sobre a qualidade da tua vida então quando você se alimenta de forma saudável você tende a ter melhoras no teu humor você tende a ter melhoras na tua disposição em relação à vida tem cada vez mais sido estudada a relação entre intestino e cérebro que a gente chama de eixo-víscera-cérebro gut-brain-axis tem cada vez sido mais estudado isso e a gente tem percebido que no fim das contas algo que já tinha sido dito antigamente e hoje a gente vem retomando o corpo é uma coisa só não tem o corpo não é porque você tem um especialista para os olhos e um especialista para isso que teu corpo ele é dividido teu corpo é uma coisa só e a manutenção dessa saúde ela é fundamental para que você viva porque se você pensa esse pensamento é fruto do cérebro o pensamento não flutua na nuvem e portanto se você quer um bom pensamento tenha um cérebro saudável e para ter um cérebro saudável pratique atividade física regular e alimente-se bem então isso é um ótimo exemplo simples de você por exemplo ter uma disposição melhor com a vida é porque quando a gente fala disso queria melhorar meu pensamento etc a pessoa já pensa vou estudar filosofia vou estudar sei lá como que eu reprogramo minha cabeça e por aí vai calma tem um arroz com feijão que é muito anterior que a maioria das pessoas não se dedica verdadeiramente a isso é só você olhar os dados da OMS que infelizmente as pessoas elas estão engordando o Brasil tem uma perspectiva futura de saúde muito ruim por conta disso de um povo sedentário um povo que não se mantém intelectualmente ativo e por aí vai e nesse sentido claro até contrário um pouco ao que eu falei no começo então a perspectiva para o futuro ela está ruim está boa o Brasil para a questão da saúde do cérebro não está tão bem assim é um dos piores do mundo mas infelizmente a gente precisa de um Ministério da Saúde que se preocupe um pouco mais com o futuro e não com resolver emergências presentes mas retomando aí a tua questão esse é um bom jeito de melhorar o nosso pensamento um outro jeito que curiosamente é milenar mas que hoje os estudos vêm confirmando é a meditação então a meditação tem sido cada vez mais estudada todas as grandes universidades do mundo tem centros que a estudam tem um tipo de meditação que é o mais estudado chamado atenção plena que em inglês é mindfulness e a meditação ela é uma prática que sabidamente ela melhora teu humor teu foco e uma série de outras questões ela inclusive ajuda em prevenção de Alzheimer infarto do miocárdio e por aí vai esse é um outro jeito da gente melhorar o nosso pensamento como tudo equilíbrio é importante e eu acho que é isso que está faltando talvez seja isso talvez seja o que a gente esteja mais carente no mundo hoje em dia equilíbrio a gente vive um mundo onde as pessoas estão confundindo o comum com o normal é comum a pessoa comer fast food cinco vezes por semana não é normal no sentido de que a norma de funcionamento do nosso corpo ela não se adequa a esse modo de vida que nós temos vivido então eu acho que a gente tem que parar de achar que só porque é comum algo é normal porque isso está fazendo com que a gente adoeça literalmente está matando muita gente vamos então buscar um pouco da saúde emocional do brasileiro e das pessoas no mundo enquanto nós temos todos esses avanços na tecnologia a gente também por outro lado percebe que a saúde emocional não está tão a pleno e aí falaste exatamente nisso vamos pegar lá o feijão com arroz o básico não precisamos sair em busca vamos fazer um autoconhecimento e se fala tanto na inteligência emocional que hoje inclusive nas empresas as pessoas buscam não só a inteligência cognitiva mas aí emocional das pessoas e eu gostaria então naquele primeiro bloco onde eu perguntei queria que tu definisse exatamente as emoções para a gente agora a gente pode complementar completar isso através dessa dessa tua definição sobre a inteligência emocional e de que forma a gente vai encontrar né cada um vai ter o seu caminho que eu gostaria que tu casse para a gente por favor inteligência emocional vai envolver em primeiro lugar compreender o que são as emoções e sentimentos que a gente definiu já no começo do programa e além disso vai envolver também a capacidade de você compreender tais emoções em você que é uma coisa você entender o que é o medo de maneira geral como ele funciona e por aí vai outra coisa é você entender a manifestação do medo em você e o que ele ocasiona em termos de resultantes comportamentais e por aí vai então a compreensão do que são emoções e sentimentos de maneira geral a compreensão disso dentro da tua vida e as consequências que isso tem para o teu comportamento e a adequação da tua vida do teu comportamento para que você viva melhor com base nesse conhecimento grosso modo é o que a gente chamaria de inteligência emocional repito não tem nada de esotérico muito pelo contrário a gente está falando de algo que é muito fisiológico então a gente não é à toa que a gente usa o termo programa de ação para falar da emoção porque a gente quer dizer que são ações que vai desde sinapses no cérebro onde ocorre neurotransmissão circuitos elétricos funcionando até músculos que se movimentam vísceras e comportamentos de fato que ocorrem mas são ações muito mecânicas no fim das contas mas que por conta de gerarem os sentimentos e aí coisas como amor etc a gente gosta de criar todo um esoterismo ao redor do que são as emoções e os sentimentos mas é isso e é sim muito importante começou a ser estudada mesmo essa questão de inteligência emocional nos anos 80 ganhou muita notoriedade com o livro de 1995 do Daniel Goldman chamado inteligência emocional hoje em dia é pré-requisito de várias empresas inteligência emocional é uma exigência para que você ocupe determinados cargos e eu acho bastante justo o que seja damos alguns exemplos por favor do que? como uma empresa também avalia sua inteligência emocional por exemplo a psicologia tem métodos para avaliar de forma bastante rigorosa e quantitativa elementos que aparentemente são subjetivos as pessoas às vezes falam pô mas como é que a psicologia mede sei lá bem estar coisa tão subjetiva né bom eu uso óculos você usa óculos também quando a gente vai ao oftalmologista o que que acontece ele coloca aquele negócio na sua cara ele mostra as letrinhas e ele te diz assim você lê a primeira linha aí você lê lê a segunda você lê lê a terceira você não consegue ler aí ele muda a lente e pergunta tá melhor ou tá pior e aí você fala tá pior aí ele vai pra outra agora tá melhor que é coisa mais subjetiva do que isso você virar e falar tá melhor ou tá pior só que percebe que desse dado subjetivo que é o relato você extrai um dado objetivo que é o grau e eu tenho hipermetropia astigmatismo e com lente de contato ou óculos eu enxergo perfeitamente então a ciência psicológica ela faz isso então a gente consegue medir inteligência emocional é uma medida perfeita óbvio que não tem suas falhas não tô dizendo que os inventários da psicologia são perfeitos mas o que as empresas usam é profissionais especializados nisso que conseguem fazer essas aferições que conseguem fazer esse tipo de medida de avaliação então é um pouco por essa linha que as empresas têm feito é claro que você vai ter como em tudo pessoas que acreditam que sabem o que é inteligência emocional mas que de fato não sabem justamente por ter um teor esotérico quando se fala de inteligência emocional acaba virando uma coisa do jargão que ninguém sabe definir no fim das contas eu já ouvi pessoas falando nossa aquele cara é muito emocionalmente inteligente e eu perguntei mas o que você quer dizer com isso e aí a pessoa tropece ela engasga porque ela não sabe direito o que ela quer dizer com isso é mais ou menos quando você diz eu te amo e aí a bem a moda do Sócrates como ele fazia lá na Grécia o que você entende por amor quando você diz eu te amo exatamente o que você está querendo dizer e perceba que a gente não para pra pensar nisso a gente empacota na palavra amor uma coisa que está cheia de significados e a gente não consegue nem colocar em palavras às vezes porque a gente sente e a gente não consegue vocalizar verbalizar etc eu vejo que inteligência emocional talvez ocorra muito disso as pessoas falam muito de emoção dessa forma ah aquele cara ele precisa de inteligência emocional peraí do que você está falando inteligência emocional ela é uma coisa muito bem estudada a gente sabe o que ela tem quais são os seus aspectos quais são enfim as competências dentro dela que de fato importam pra ela e como cientistas é disso que a gente fala e todo mundo tem condições de ter obviamente e de que forma qual é o caminho pra gente encontrar isso eu acho que o caminho principal pra inteligência emocional é o outro e portanto ouvir e empatia está envolvida nisso se tem um problema e aí eu vejo como um problema da sociedade atual é que talvez como nunca as pessoas falem muito e ouçam quase nada então eu vejo o facebook por exemplo a metáfora que eu imagino na minha cabeça do facebook é um monte de gente com cancelador de áudio na orelha e megafone então a pessoa só grita e não ouve não se abre ao outro se tem uma coisa que pessoas emocionalmente inteligentes fazem é ouvir é entender que o outro é outro ouvir esse outro e adequar o teu comportamento perante esse outro é isso que um líder que tem inteligência emocional faz ele não trata todo mundo como massa ele compreende as competências limitações dificuldades de cada colaborador adequa as estratégias de liderança a cada um deles e nesse sentido isso é uma coisa que sem sombra de dúvida começa em casa porque você tem pais hoje que permitem aos filhos justamente falarem 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 e nunca ouvirem estarem sempre certos naquilo que desejam e nunca encontrarem o outro porque esse é o problema quando você encontra o outro você encontra uma limitação de você você encontra a fronteira de quem é você e portanto você tem que aprender a lidar com esse outro para que você não tratorize esse outro não passe por cima dele simplesmente e infelizmente a gente está tendo hoje muitos pais famílias etc que delegam a educação para nós professores e eu te falo como professora de faculdade eu já recebi avó de aluno meu de 21 anos de idade que veio para mim na sala dos professores e perguntou por que você reprovou meu neto 21 anos de idade e eu tive que educadamente virar para ela e falar seu neto é maior de idade com todo respeito essa não é uma conversa que eu vou ter com a senhora então é interessante isso porque se queremos uma sociedade mais emocionalmente inteligente isso teria que começar no berço familiar a gente teria que ensinar nossos filhos que ninguém é especial especialmente que o mundo não te deve nada e talvez isso tenha acontecido muito hoje em dia as pessoas acham que o mundo lhes deve alguma coisa e eu não estou falando só as crianças e jovens não todo mundo quando você está no aeroporto e você fica bravo porque o voo atrasou 10 minutos você está achando que o mundo te deve um voo no horário se você vai sair daqui e vai pegar um baita trânsito e vai ficar bravo é porque você acha que o mundo te deve rua sem trânsito a gente acha que o mundo nos deve coisas e a gente com isso para de agradecer pelas coisas que nós temos então hoje em dia eu acho que o que as pessoas acham que o mundo lhes deve mais é o wi-fi todo mundo acha que o mundo lhe deve o wi-fi não tem wi-fi é só ficar brava e por aí vai o mundo não te deve nada nada o universo não nos deve absolutamente nada tudo que nós somos tudo que nós conseguimos são conquistas e essas conquistas derivam de esforço que derivam por sua vez de sofrimento de erro de acerto mediante um erro com o qual você aprendeu e portanto de continuar lutando e quando a gente educa por exemplo a gente sabe hoje que existem dois grandes tipos de mentalidade você tem uma mentalidade que a gente chama de mentalidade fixa e um perfeito exemplo de mentalidade fixa é o pior elogio que você pode dar para o seu filho que é quando você diz para o seu filho assim parabéns pela uma nota boa na prova por exemplo parabéns você é muito inteligente perceba que você está dizendo que a inteligência é parte dele você poderia dizer você é loiro e é inteligente faz parte de você os estudos mostram que quando você elogia teu filho dessa forma na próxima prova ele se esforça menos porque ele acredita que a inteligência é dele o melhor elogio que você dá é parabéns você se esforçou e estudou e por isso tirou boa nota e se você continuar se esforçando e estudando sempre você vai tirar boas notas e na vida você vai conseguir coisas boas elogia o esforço não elogia a natureza tendência maior dos pais é o que? você é lindo você é isso você é aquilo ninguém é nada nós nos construímos e aliás estamos em constante construção seja o que for que você acha que é é algo que você construiu e não que foi dado a priori a você pelo mundo e infelizmente muitas vezes a gente cria um certo glamour de viver que é fruto de uma sociedade que ela de fato está um pouco mimada porque afinal de contas quais são as grandes dificuldades mesmo que uma sociedade tem hoje tem gente com muita dificuldade tem cada vez menos como a gente falou mas o ponto é que por conta de ser um mundo que entrega o básico tão na nossa mão para pra pensar em quão incrível é o fato de você ter um smartphone na sua mão do fato de você conseguir se comunicar com as pessoas de onde você estiver de você colocar um aplicativo que te desvia do trânsito todos vocês aqui lembram do que era dirigir não muito tempo atrás que você tinha que andar com aquele guia que você parava em fila dupla ligava o pisca alerta e ficava folhando você não sabia o que fazia para onde ia mas as pessoas reclamam quando perde o sinal do celular ficam bravas e por aí vai reclama porque o voo atrasou e esquece que você vai voar é o único primata que voa isso eu garanto a vocês até agora não descobrimos outro o único primata que voa reclama por conta de 10 minutos de atraso Pedro deixa eu aproveitar porque você falou a respeito dessa questão da gratidão a gente vê se dá até uma provocação para ti vê se dá para botar mais um vértice nessa relação entre filosofia e ciência que é a religiosidade falou muito também a respeito do esoterismo citou duas vezes a questão do esoterismo como uma forma pejorativa a religiosidade ela tem alguma importância de maneira alguma pejorativa o problema é quando você trata de formas esotéricas de coisas que não são esse é o problema então quando você fala por exemplo de emoções de uma forma esotérica aí é problemático porque nós sabemos o que são emoções e eu acho que a espiritualidade e a religião tem um lugar de importância gigante no que nós somos enquanto sociedade e a gente sabe hoje por exemplo e a ciência mostra que pessoas que são religiosas vivem mais pessoas que são religiosas elas tendem a viver um número médio de anos maior do que as pessoas que não são então religiosidade é super importante por que isso do acreditar mais é difícil apontar um porquê específico pra isso alguns vão dizer que é por conta do senso de comunidade outros vão discordar alguns vão dizer que é por conta do senso de propósito e talvez pra mim seja isso se eu for a gente não tem nada fechado nesse sentido mas os dados apontam na minha visão pra isso senso de propósito é muito importante e o que é propósito do ponto de vista psicológico é você viver e pertencer a algo que você percebe como maior e mais importante do que você e perceba então que religião consegue entregar isso de uma forma muito plena pras pessoas é o perfeito ela surgiu com esse propósito de resolver coisas que a ciência não sabia explicar e que são maiores e mais importantes do que nós e que significam mais do que nós enquanto indivíduos e obviamente a figura de Deus o Deus monoteísta da maioria dos brasileiros é uma figura de maior importância do que atua em significância enquanto ser humano e nesse sentido claro não estou dizendo que a religião é a única origem de propósito mas ela é uma das principais você tem outras família pode ser fonte de propósito muito forte para as pessoas é maior e mais importante do que eu e para muito poucas e essa é a maior exceção trabalho para algumas pessoas o trabalho pode ser fonte de propósito eu tenho a graça de poder dizer que o meu trabalho ele me traz um propósito fantástico que é levar conhecimento para as pessoas dividir ideias com as pessoas e por aí vai mas infelizmente a maioria das pessoas e os estudos nos mostram isso se pudessem e tivessem opção estariam trabalhando com algo que não é o que estão trabalhando agora então de longe eu posso te dizer com segurança que a menor fonte de propósito é a profissão e obviamente a religião está entre uma das mais importantes então resgatando um pouco a felicidade que é uma busca constante das pessoas ela pode às vezes estar linkada com o fato de sabermos e de termos consciência da nossa finitude para mim sem sombra de dúvida é eu costumo dizer sempre em toda palestra que dou todo curso que dou que nós vivemos sob uma terrível ilusão de imortalidade diferente dos nossos ancestrais que temiam pela própria vida a cada passo que davam pare para perceber que o ser humano não tem predador a gente não tem um predador quando morre alguém com um tubarão mordeu a gente acha estranho é esquisito para nós a ideia de que algum outro bicho devorou um ser humano só que perceba que isso é muito novo muito novo recente na história as evoluções agrícolas 10 mil anos atrás 10 mil anos não é nada a humanidade está aí a 250 mil então é interessante perceber que ninguém aqui nenhum de vocês teme que sei lá teu filho vai chegar da escola ele não chega cadê ele ah não ele estava no metrô e um tigre devorou meu filho aí você fala nossa de novo terceiro filho que eu perco aquele tigre a gente precisa dar um jeito nele isso não acontece hoje já aconteceu já foi assim então é interessante que a gente por conta de ter muito atendido o básico e eu volto a esse tema a gente cria uma certa ilusão de imortalidade até nos maneirismos diários chegam para você no seu aniversário e falam parabéns mais um ano de vida e está errado é menos um ano de vida aí você pode dizer não Pedro mas veja que é mais um ano de vida vivido e eu quero que você observe o termo que está sendo utilizado mais uma soma onde está sendo somado esse ano que foi vivido na tua memória e a memória por definição é algo que já se extinguiu e que só está vivo numa lembrança fugaz que nós temos agora é então você pode também olhar para mim e falar pô o cara está falando que a gente tem que dar feliz aniversário um ano a menos de vida que coisa triste coisa horrível você imaginar que cada instante é um instante a menos que essa hora juntos aqui é uma hora a menos de vida isso é muito triste e eu discordo eu não acho que é triste eu acho que triste é você chegar no final da vida olhar para trás e se arrepender por não ter vivido por não ter tentado por não ter arriscado isso para mim é muito triste eu sou pesquisador dentro da escola paulista de medicina e eu sou muito amigo dos médicos tem um grande amigo meu que é médico neurologista e que trabalha portanto com cérebro e lá no hospital a gente vê o cérebro deixando de funcionar a vida deixando de funcionar e infelizmente é nesse momento que a gente perde a vida que parece que a gente valoriza uma cena que a gente vê muito dentro de hospital é um jovem dos seus 30 40 anos de idade que o pai teve um AVC um acidente vascular cerebral esse jovem chega ao hospital desesperado querendo saber do que está acontecendo com o pai o médico vem para ele e diz olha infelizmente o quadro do seu pai é irreversível e o sujeito começa a chorar e aí agora não tem o que fazer e ele diz doutor eu não falo com meu pai há 15 anos porque a gente brigou e eu queria me despedir só que agora não dá só que teve lá 15 anos ao alcance de um telefonema ao alcance de um pedido de desculpa e de um abraço mas agora não dá mais e esse é o problema da gente não perceber a nossa finitude esse é o problema da gente não perceber e não ter isso claro dentro da nossa cabeça e vocês podem nós podemos acreditar que existe uma vida depois dessa tudo bem mas você tem que concordar comigo que essa aqui é única e que a gente não vai viver de novo essa experiência e eu acredito que conscientes da nossa mortalidade de que a gente vai fechar um olho que essa experiência não vai haver mais pelo menos essa aqui não vai haver mais a gente seria mais humilde grato a gente não brigaria por causa de risco no carro amassou meu carro raspei minha roda na guia ou então ficar se apegando a picuinhas e coisas pequenas nas nossas relações chegar no trabalho e ficar fazendo fofoquinha e reclamando de besteira a gente aproveitaria o que a gente tem que é uma vida que é curta mas que pode ser bastante bela se a gente utilizar aquilo de mais humano que a gente tem que é um cérebro absolutamente fantástico e especial e nesse sentido nós seres humanos somos muito insignificantes porque poeira cósmica vive 100 anos numa terra que tem 4.6 bilhões de anos e num universo que de acordo com o que a gente calcula tem seus quase 14 bilhões de anos o que é 100 anos no meio disso é quase nada insignificantes mas apesar disso especiais porque apesar disso eu vocês todo mundo que está vendo e me ouvindo tem um cérebro que é a máquina mais complexa que a gente conhece na natureza um cérebro que é capaz de pensar a respeito da própria vida fazer esse tipo de discussão enxergar que está errado pensar diferente no futuro e talvez construir um futuro melhor do que a gente vive hoje Pedro o tempo do programa esgotou eu gostaria que falasse rapidinho 30 segundos sobre o livro que foi lançado aqui em Porto Alegre rapidamente claro nosso livro Em Busca de Nós Mesmos eu e o Clóvis de Barros Filho é um diálogo entre a filosofia e as ciências da mente e outros campos científicos também estamos entre os mais vendidos do Brasil de não ficção desde a pré-venda estamos muito felizes com isso e enfim o livro é um convite a esse breve passeio que eu fiz aqui com vocês com um pouquinho mais de profundidade com um pouquinho mais de detalhes obrigado Pedro muito obrigado Frente a Frente de hoje fica por aqui gostaria de agradecer a participação do nosso convidado o neurocientista e professor Pedro Calabres e dos jornalistas Maíra Gato Laura Medina e Denis Cabreira até a próxima Tchau